A SEGA tentou fazer um jogo bem diferente do padrão Sonic. Na verdade, ela queria fazer um jogo co-op, que você pudesse jogar com um amigo e tal, controlando pelo menos dois personagens de tela, sem ter aquele problema de alguém ficar fora da tela padrão. Sério, ia ser um negócio bem interessante, onde os dois ficam controlados e magnetizados juntos pelo anel. Só que aí tem um problema. Durante esse processo, algumas ideias saíram do controle. Então, a SEGA acabou mudando muitos planos. Na verdade, já acabaram lançando para um aparelho novo, e aí virou um jogo novo também, exclusivo com um personagem que até então não tinha nenhum jogo novo, que é o próprio Knuckles. Onde ele vai parar em uma área de carnaval, tendo novos amigos para poder ajudar nessa sua jornada, em busca de tentar trazer a paz e impedir os planos do Dr. Eggman, que está aqui novamente. Mas será mesmo que ele vai conseguir? Lembrando que esse vídeo faz parte da série de vídeos do Sonic. Já fiz aqui os jogos principais de fangames, até mesmo Sonic EZ, também aqui, vídeos do próprio Tails. E agora é a vez do próprio Knuckles ganhar seu próprio vídeo aqui exclusivo. Então, já vou deixando o like nesse vídeo aí, porque vamos para a história de... Knuckles Chaotix. Doutor Eggman está invadindo uma enorme ilha, que é a ilha isolada, basicamente. E Knuckles já sabe dos seus planos, então parte para perseguir ele. Lógico que, no meio dessa ilha, ele acaba encontrando o Dr. Eggman, que estava aprisionando um de seus amigos, que é o Aspio. Ele acaba soltando ele, e isso acaba deixando chance para o Dr. Eggman fugir. E ele, voando com o Metal Sonic, de uma forma estranha, foge. O grande plano aqui do Dr. Eggman é simplesmente ficar pegando os Chaos Rings. Que, basicamente, são anéis aqui que são derivados dos anéis... Os anéis de poder. Que, basicamente, aqui são os anéis das Esmeraldas do Cal. O negócio aqui é que o Dr. Eggman criou uma grande base. E essa base leva para diversos lugares diferentes, onde o Dr. Eggman estaria procurando esses anéis. Então, Knuckles vai precisar resgatar seus amigos e, ao mesmo tempo, encontrar formas de derrotar o Dr. Eggman em diversos lugares. Só que, primeiro, ele precisa chegar a essa base. Então, com isso, eles, junto de Aspio, irão atrás do próprio Dr. Eggman aqui. O negócio é que eles irão atrás deles, justamente usando o quê? Dois anéis que estão sendo grudados magneticamente. O que que isso aqui faz diferença? Na verdade, só deixa os dois presos um ao outro. Só que, isso gera também um efeito chicote. Basicamente, é. Se um se lançar muito distante do outro, eles podem usar isso para poder pegar o impulso. É mais ou menos efeito de física. Tanto que isso também vai servir para poder alcançar vários lugares que são difíceis de conseguir subir. Tipo, algumas plataformas muito suspensas. Onde um se lança e o outro acaba seguindo o caminho do próprio magnetismo. É bem da hora esse sistema. E você se aprende a usar isso bem... com o tempo. Logo de cara, começamos chegando aqui na área onde o próprio Dr. Eggman está com a sua base. Aqui, a gente é forçado a trocar de personagem de forma aleatória. Então, o Aspio aqui acaba dando lugar ao Charm, que é a abelha. Personagem tão pequeno, mas que tem um poder de voo muito bom. Aqui, a gente também acaba escolhendo de forma aleatória uma fase para poder ir. E, nesse caso, é Speed Slider. Aqui é um parque, praticamente. Totalmente colorido. Bem tranquilo de passar. É sério. É bem da hora mesmo. Esse lugar aqui é cheio de rampas e cheio de plataformas para sair correndo mesmo. Os Badniks aqui são bem difíceis de atingir, porque também eles não atacam a gente. O legal é que aqui a gente acaba encontrando até algumas plataformas bem interessantes. E um monitor bem lógico, muito útil. Tipo um que tem a cara do Vector, que mostra que a gente pode ficar também alternando de personagem enquanto a gente joga. Mas, senão, acaba não durando muito. E o Charme volta ao lugar. Essa fase aqui é boa para correr, porém existem várias rampas e tal que não levam a lugar nenhum. Mas é bem interessante porque o efeito de chicote quando a gente sobe numa rampa faz com que a gente suba muito mais além do que a gente queria. Mas é bem da hora esse efeito. Terminando esse ato aqui, a gente consegue ir para a próxima fase, que é a Amazing Arena. Essa fase aqui é grande, grande mesmo. Ela não é difícil. Porém, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar ativando um relógio de computador, que serve para abrir certas passagens secretas nessa fase. E é sério, quando a gente ativa esse relógio, toda a fase começa a ficar o quê? Um pouco mais colorida e tal. Mas é só para isso mesmo. Porque aqui não importa o quanto a gente corra. O tempo vai passar, esse relógio vai precisar ser ativado em outros lugares. E aí sim, quando a gente estiver ativando ele, a gente vai conseguir ir avançar para as próximas áreas. Enfim, na grande maioria das vezes não tem muito o que fazer não. A fase é mais do mesmo mesmo. O tenso é ficar caçando aqui algumas plataformas e alguns elevadores. A gente só descobre que algumas plataformas são elevadores basicamente jogando. Porque, cara, essa fase é confusa. Depois dessa fase, a gente chega agora em Marina Madness. Que é uma fase que tecnicamente deveria se passar em uma frota marinha. Só que a gente não percebe muito esse detalhe aqui não. A gente vê o mar no fundo e tem um barco que fica aqui, ou um submarino basicamente, submergindo e imergindo embaixo d'água. O que a gente faz? Sobe na plataforma. Basicamente é isso. Esse é o grande efeito. Apesar de ser uma pseudo fase da água, a gente não vai parar embaixo d'água mesmo. Que bom também, né? Isso é bem da hora. Enfim, aqui em alguns momentos, alguns barcos terão alguns botões para a gente pisar e fazer com que eles caiam. Aí a gente consegue achar alguns lugares secretos. Mas também é só isso mesmo. A fase é bem genérica, basicamente. Mas ok, é fácil de passar. Sério, muito fácil mesmo. Depois de passar por isso, a gente consegue trocar o personagem mais uma vez. Dessa vez em Romo, jogar com o Vector. É, é bem assim mesmo. A mecânica aqui do Knuckles Chaotix é simplesmente ficar alternando praticamente todas as vezes que você for entrar em uma fase com o personagem principal. Não adianta. Você pode fazer a dupla que quiser quando for escolher a jogar na primeira vez. Só que quando você for para uma outra fase, o jogo vai colocar você nessa meia roleta russa aqui. E simplesmente não vai deixar você escolher quem é que você vai jogar de verdade. Espera aí, espera aí que eu estou me ligando. Alô! Mas que droga é essa? O Vector aqui é bem da hora de jogar. Sério, bem da hora mesmo. É porque ele é grandão, cara. E quando a gente segura, a gente tem o poder de segurar o personagem rodando em nossos braços. Com o Vector é bem da hora porque pelo tamanho dele, a gente consegue fazer com que essa forma de bolinha dele seja uma espécie de escudo. Então, se o Knuckles estiver segurando ele, por exemplo, com ele girando. Cara, você vai poder sair correndo sem parar. E isso vai servir muito para poder sair correndo na frente sem tomar dano. Sério. E nessa fase aqui, a Maze Arena fica fácil. Principalmente por causa dos Badniks que iriam aparecer no meio do caminho. O terço é que no final, a gente acaba encontrando o Dr. Eggman. Está aqui com um gigantesco robô. Só temos que acertar a cabeça dele aqui algumas vezes. É sério, esse robôzinho aqui é chato por causa dos seus braços que ficam girando e girando. Mas depois de acertar ele, a gente consegue sair daqui sem problema. Depois disso, vamos parar em Botanic Base. Esse lugar aqui, que basicamente seria a Grand Hill desse jogo, é na verdade um grande jardim botânico. Sério. Aqui, o que tem de tão diferente e tão elevador? Basicamente, nada. É que é uma fase verde, na verdade, algumas vezes vai estar forçando demais o verde até. Mas no real, no real mesmo, não muda muita coisa não. É como se fosse a Grand Hill. É a fase mais fácil desse jogo. O negócio é que ele vai te obrigar a ficar tentando encontrar caminhos muito mais altos. É sério. Então, quando for sair correndo, saiba que vai passar por algumas molas. E essas molas talvez sejam a chave para você conseguir passar por aqui. É sério. Eu já fiquei muito preso nesse lugar várias vezes. Então, essa aí, cara, talvez seja o melhor caminho, a melhor forma para você conseguir achar a saída desse ambiente. Saindo de lá. Vamos trocar de personagem mais uma vez. E dessa vez, vamos para um robô. Ai, meu Deus. Esse robô aqui, ele é fraco. Ele é lento pra caramba. E pula abaixo. É sério. Esses robôs aqui estão com uma espécie de troll desse jogo. Por quê? Qual é a habilidade e qual é a fraqueza dele? Na verdade, nada. Entre os personagens, eles são os inúteis aqui. É basicamente o troll. Só isso. Mas dá pra aprender a se virar com eles bem. O ruim é que eles não atacam muito bem. Não pulam rodando. Então, não tem muito pra fazer. A ideia é se virar, cara. É tipo a vida. Por mais que esteja uma droga, você aprende a se virar com isso. Saindo de lá, a gente consegue trocar mais uma vez o personagem. E nesse caso, voltamos aqui com o Aspio. O maravilhoso Aspio. Que é o camaleão que fica rodando que nem embalar a arena. A gente joga com ele em algumas fases. Até o mesmo no momento que a gente chega em Amazel Arena. Aqui a gente acaba até mesmo liberando o monitor. Que serve pra transformar em Might. Might, que é o Tattoo. Olha só. Ele faz o quê? O que ele tem de tão diferente? Bom, na verdade, ele é o Sonic. Ele é o Sonic nesse jogo com sprites diferentes. A diferença dele aqui é basicamente que ele consegue quicar nas paredes. Tipo o Mega Man X, sabe? Enfim. Depois de conhecer todo mundo aqui e todas as fases. Basicamente, a gente passa aqui basicamente enfrentando todo mundo. Que a gente enfrentou antes em todos os badniks dessas fases diferentes. É sério. As fases aqui rodam de forma randômica. Então, não tem muito o que fazer. Basicamente, é assim que o jogo é. A gente não sabe em que fase vai. Porque a forma que a gente escolhe as fases é bem diferente. Bem insana. Mas no final das contas, é assim mesmo. Agora, os chefes que a gente vai enfrentar. Realmente são de formas bem diferentes. Na base botânica aqui, a gente enfrenta o Dr. Eggman. Que está usando uma máquina magnetizadora. Basicamente aqui. Ele tem um anel que está rodando o seu núcleo. Que serve para gerar energia. E dando vários choques aqui. Ele captura um dos nossos amigos. E no caso, fica aí magnetizando a gente. Para poder, por exemplo, tentar atacar ele. Enquanto ele ficar tentando dar um choque elétrico. Cara, acertar o Dr. Eggman aqui é uma tarefa bem difícil. Vou ser bem sincero. É bem difícil. Mas... Se você insistir bem. E usar o efeito chicote. A gente consegue acertar ele. Ele foge. Como sempre. Mas é bem de boa. Aqui em Amazie Arena. Ele criou uma espécie de carrossel. Onde ele fica no centro. E criando várias plataformas ao redor. Mas é mole acertar ele. É só pular no centro e esquivar dos espinhos. Ele até foge com o seu jetpack. Mas... A gente consegue... Derrotar ele mais uma vez. Perdão. Disse que é a Marina? Não. É Speed Slider. Depois disso, a gente enfrenta o Dr. Eggman. Que está aqui com uma máquina bem estranha. Com várias bolinhas em seu corredor. O que a gente tem que fazer é acertar ele e esquivar dos seus badniks que ele vai invocar aqui no meio da luta. Lógico. Ele foge também mais uma vez. Depois a gente vai enfrentar o Dr. Eggman. Que está aqui. Logo. Dentro de uma prisma. Olha o efeito 3D bonito, hein? Enfim. Ele vai ficar usando essas primas de jamás como uma espécie de escudo. Mas é mole, cara. Se esquivar deles e tal. É só pular no momento certo. É um escudo que não defende muito bem. Derrotando ele, a gente consegue liberar esse espaço da Marina Madness agora. E agora de verdade. Aqui em Tecnotol, o próprio Dr. Eggman criou uma cápsula bem estranha. Onde tem um anel no ciclo. No ciclo aqui do centro. A forma desse robô é bizarra, mas só temos que ficar acertando ele aqui no centro. É mole. Destruímos o núcleo. Ele foge. Aí sim, todos os cenários já foram libertados. E aí quando a gente voltava pra base principal do Dr. Eggman. A gente ia encontrar quem aqui agora? Olha só. Metal Sonic que voltou, ressurgiu aqui. O Metal Sonic o que ele faz? Ele acaba se acoplando aqui no núcleo ao qual escolhe as fases. E isso aí acaba gerando um efeito cascata. Então, a gente acaba aqui destruindo os acessos para uma das zonas. Uma de cada vez. Quebrando cada um desses núcleos. O próprio Metal Sonic tenta atacar a gente sem melhor forma. Contando vários mísseis aqui. Depois, prensando espinhos tentando empurrar a gente em direção a eles. Depois, liberando algumas serras que vão tentar fatiar a gente ao meio. E depois, autodestruindo toda a base. A gente acaba caindo no lugar junto do Metal Sonic. Que está aqui, lógico, no aos pés do próprio Dr. Eggman. Que acaba preparando aqui o uso da energia de um dos anéis. Tanto o Metal Sonic como o Dr. Eggman se acoplam nesse grande anel. E com isso, eles acabam se transformando nessa gigantesca criatura. Com um Metal Sonic vermelho gigante. Gente, por que o Metal Sonic está vermelho? Enfim, esse Metal Sonic aqui está acusando o poder da energia daquele anel. Então, o que a gente tem que fazer? Atacar ele bem no núcleo e na cabeça. Justamente para impedir os ataques dele. Aí ele vai se desfazendo, pouco a pouco. Primeiro a gente quebra o braço. E depois tenta esquivar dele, de um efeito paralaxa no fundo. Ele vai ficar aqui, tentando dar patadas. Então, qual é a melhor chance? Atingir ele, cara, pelo braço. Já que ele não está tão rápido assim, justamente por causa do tamanho gigante. Depois, sem braço. Ele vai tentar ficar próximo da gente para lançar raios laser com o núcleo dele. Então, a melhor chance de atacar ele não é pulando em cima dele. Mas sim lançando um dos seus parceiros em direção do corpo dele. Isso faz com que ele acabe explodindo. Como eu estou usando um daqueles robozinhos inúteis. Cara, atingir ele é mole. Destruindo ele, a própria base do próprio Dr. Eggman destrói em autodestruição do núcleo do próprio Knuckles aqui. Só que quando eu joguei, eu não peguei, cara. Sério, eu não peguei todos os anéis. Existe aqui as Chaos Rings, a qual a gente pode entrar nos especialistas e pegar eles. O negócio é que quando a gente não pega, o Metal Sonic não foi destruído. E sim reconstruído. E com isso, ele tacou fogo em todo mundo. E ao mesmo tempo, destruiu toda a vida da Terra. É sério. Mas se o Knuckles e toda a sua equipe tivesse conseguido os anéis do poder? Bom, a energia seria neutralizada e o Metal Sonic seria destruído aqui, junto da própria base. E pra poder agraciar com esse fim, o próprio Sonic e Tails chegariam em seu tornado, comemorando essa grande vitória. Apesar de que esses dois não fizeram nada pra ajudar no mundo, né? Só que esse não foi o fim dos Chaotix. Mighty chegaria a seguir um outro caminho, junto de um novo amigo, chamado Ray. Enquanto os Chaotix se tornariam uma grande agência, que fariam os serviços bem freelancers. E seguiriam o seu caminho próprio, a qual levaria eles para um outro jogo. Que um dia falarei aqui no canal. Mas a história deles ainda continua. Então é isso, galera. Muito obrigado, de verdade, por terem assistido esse vídeo até o final. Pra assistir esse vídeo e terem ficado aqui até o fim. Obrigadão mesmo. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.